Fala pessoal, beleza? André Luiz da Himalaya aqui mais uma vez, de antemão, quero te pedir aí pra você se inscrever no canal aqui embaixo, ativar as notificações, hoje eu vou compartilhar com vocês aqui um box dessa peça aqui que eu recebi da LS2, pessoal da LS2, vou tampar aqui meus dados, mandou pra mim a LS2 representada pela BR Motors, né? Lá na Alameda Tocantins 764, Barueri, São Paulo, então vou abrir pra vocês aqui, pra vocês verem o que que se trata disso aqui, né? O que que é isso, né? Você recebeu LS2, capacete, jaqueta, várias coisas, inclusive eu uso o capacete deles, FF390, se não me engano, né? Eu tenho capacete LS2, já tenho um bom tempo já, e os meus capacetes vão diariamente, e vou tá abrindo isso aqui pra vocês acompanharem o que que é, tá bom? Bem, bem lacradinho aqui, ó, a fita aí, ó, o nome da empresa, tudo certinho, eu tô sem faca aqui agora, vou abrir isso aí na raça, abri aqui, é uma pecinha de borracha mesmo, vou mostrar pra vocês. O que que é isso aqui, pessoal? Isso aqui é a narigueira do meu capacete, vou mostrar aqui pra vocês, eu vou pegar, mas antes eu vou mostrar aqui, ó, tá vendo? Vem aqui FF323, essa aqui é diferente da que eu tinha, tem um R aqui, talvez seja de alguma série, né? Alguma coisa do capacete, mas é a mesma coisa pelo que eu tô vendo aqui, vou pegar meu capacete aqui pra mostrar pra vocês. E aí pessoal, tá aí meu capacete que eu uso, quem acompanha aí o canal sabe, recomendo muito esse capacete, é um capacete muito bom, tá? Eu perdi minha narigueira do caminho, Santiago, eu tirei ela pra prender o negócio aqui pra filmar, depois eu não achei ela, não sei onde é que eu coloquei mesmo. E ele vem três pinos aqui, pra travar três buracos, né? Pra encaixar, e aqui também tem os três aqui pra encaixar. Vou colocar ele aqui, né? Isso aqui é bom quando tá chovendo, pra você respirar, né? Isso ajuda muito. Vou travar ele aqui, deixa eu, tem que dar uma, isso aqui é uma peça, viu gente? É uma peça, tem que dar uma forçadinha aqui, ó. É, deixa eu ver aqui, tem um macetezinho aqui, tá? Isso, encaixou. Aí ó, fechou. Agora o capacete tá completinho novamente. Agradecer aí, pessoal da BR Motors LS2, mandou a peça, tudo ok, tudo tranquilo. É isso aí, pessoal. Se inscreva no canal aqui, ative as notificações, escreve aí o que você achou desse vídeo. Se você quiser ver mais vídeos sobre esse capacete, manda aí, que eu vou fazer, já fiz desmontando ele, montando ele, acho que eu tenho que fazer um vídeo agora falando dele, beleza? E é isso aí, vamos que vamos, bora rodar. Falou, é nóis! E é isso aí, vamos, bora rodar.